Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Guilherme Beraldo. Aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal. Ative os sininhos para receber notificações de vídeo. Renata Fan dividiu a Band no meio. Rachou. Teve um terremoto na Band, tudo por causa de uma peça de roupa. Eu conto para vocês. A Renata Fan conseguiu dividir a Band e o Band Esportes no meio, tudo por conta de um vestido. A apresentadora do jogo aberto levou para a emissora uma roupa que usaria em seu programa esportivo. Entretanto, houve um mal entendido entre o departamento de figurino da Band. O modelito foi emprestado a Marília Ruiz, co-apresentadora do terceiro tempo, exibido aos domingos, sob o comando de Milton Neves. Renata, já que ela não é querida entre nove e dez funcionários do Morumbi, não gostou de ver seu vestido sendo usado pela colega. A chefia do departamento e que cuida dos figurinos foi trocada após as reclamações da apresentadora chegarem até a alta cúpula. Band e Band Esportes versus Renata Fan. Diversas jornalistas que trabalham no jornalismo do grupo trataram a atitude de Renata Fan como infantil e imatura. Para vocês terem uma ideia, Renata também não é querida por colegas do Band Esportes. Até no Band News e no Terra Viva, outros canais do Grupo Bandeirantes Comunicação, tem gente que torce o nariz para jornalista. O apelido dela na Band é Miss Antipatia. É, Renata precisa descer do salto um pouco. Está com um elevado muito alto. O nariz muito para cima. Se inscreva, compartilhe e dê like que é muito importante para o crescimento do canal. Rumo aos 33 mil, segue nas redes sociais, arroba Beral TV no Instagram e no Twitter. O site é aqui tem fofoca.com.br. Até a próxima. Tchau. Tchau.